Lá e vai o sol entrando Eu ainda não cheguei Faz dias que estou viajando Não sei quando voltarei Faz dias que estou viajando Não sei quando voltarei Sinta esse vento soprando E o céu de azul me sorrindo Tá escurecendo na terra E a natureza dormindo E as folhas da plantação Parece estar me aplaudindo Lá em casa quando anoitece Se termina a solidão O meu pai me conta os causos De carreira ou marcação Tenho quem me puxe a bota Ei, 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 seu chimarrão Assim vou seguindo a trilha Com a mulher e a filha Que é a minha inspiração Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau